Crispim Divulga, o rei do Youtube Oh, paixão, isso aqui é Isaías, valeu da paixão, viva! Jura eu aqui, me deu uma torteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água, posso cair Eu já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta Que acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta, tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo, tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado, aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo, tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado, aí vai ser pior o estrago Ajuda eu aqui, me deu uma torteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água, posso cair Deixa eu me sentir assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta, tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo, tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado, aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo, tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado, aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo, tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado, aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo, tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado, aí vai ser pior o estrago Isso aí, essa lenda paixão, viva! Crispim Divulga Crispim Divulga Ramona 55 Pizza Bar Pizza Bar Pizza Bar No princípio foi apenas fantasias De uma noite de verão Dessas noites em que a gente sai na rua Procurando distração Desses dias em que a gente sente falta De um carinho pra sonhar O amor está na pele A música no ar Os sonhos e os desejos enganando a solidão De repente você veio tão bonita Que chamou minha atenção O teu jeito, o teu sorriso, o teu perfume Disparou meu coração Eu queria dominar os sentimentos Mas não pude me conter As coisas acontecem Quando tem que acontecer E a mágica do amor nasceu Quando eu olhei você Meu mundo mudou O tempo parou Você tomou conta do meu coração Que foi tanto amor Que meu sonho acordou De volta pra vida E o tempo passou Você me deixou Parece que a vida não quer mais viver Porque a noite mais linda do mundo Vive com você Solidão a gente acaba num abraço Não precisa nada mais O desejo adormece no cansaço Quando o corpo satisfaz Mas você não foi apenas uma noite Que acabou no amanhecer Não foi apenas um momento Que se esgota no prazer Você foi dessas coisas Que não dá mais pra esquecer Meu mundo mudou O tempo parou Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor Que meu sonho acordou De volta pra vida E o tempo passou E o tempo passou Você me deixou Parece que a vida não quer mais viver Porque a noite mais linda do mundo Vive com você Meu mundo mudou O tempo parou Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor Que meu sonho acordou De volta pra vida E o tempo passou E o tempo passou Você me deixou Parece que a vida não quer mais viver Porque a noite mais linda do mundo Vive com você Crispim Divulga Crispim Divulga O rei do Youtube Você tá curtindo Isso aí As horas da paixão Vivo Qual desse cara que tá aí no quarto andar Espendurado Tentando se jogar Eu descobri Desça daí seu couro No que que é Você ganhou Põe cá E eu não põe asa pra voar Desça daí Seu couro Desça daí Desça daí Seu couro Desça daí Desça daí Seu couro No que que é Você ganhou Põe cá E eu não põe asa pra voar Qual desse cara que tá aí no quarto andar O cara que tá aí no quarto andar Espendurado Tentando se jogar Eu descobri Foi ganhada a sua amada E a desgraçada Fugiu com o carreteiro Ela vivia na mesa dos cabarets E seus amigos Tentaram lhe avisar Mas meu amigo Você pode sair dessa Saia dessa agonia E venha pra mesa do barco Desça daí seu couro Desça daí Desça daí Seu couro Desça daí Desça daí Seu couro No que que é Você ganhou Põe cá E eu não põe asa pra voar Desça daí Seu couro Desça daí Desça daí Seu couro Desça daí Desça daí Seu couro No que que é Você ganhou Põe cá E eu não põe asa pra voar Música Crispim Divulga, Crispim Divulga, Ramona 55, Pizza Bar, Pizza Bar, Pizza Bar, Pizza Bar, já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama sempre em santa falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais Quero na minha vida Sim, tente dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama sempre em santa falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais Apanhou, apanhou que cansou Apanhou, apanhou que cansou Apanhou que cansou Mas eu já superei você Crispim Divulga Crispim Divulga Ramona 55 Pizza Bar Pizza Bar Pizza Bar Manda um abraço especial pra galera lá em São Paulo, no bar do Duca Alô Duca, aquele abraço, meu velho Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa que me mantenha perto de você Posso fazer Caponé no cabelo Vigir o seu som, sei lá Até provo o seu beijo Pra ver se a barba vai te arranhar Posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Antes de amar, meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Crescente 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 esse emprego de cobaia Vira a cara e finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater um dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater um dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor não pergunte por mim Vem se me esquece e some Se eu te ver de longe Vira a cara e finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater um dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater um dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Alô meu parceiro é RG Produções Crispim divulga o rei do YouTube Aô paixão Agora meu parceiro Júlio Tapioca Segura essa Isso aqui é Isaías A lenda paixão ao vivo Que a alma não existia Eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava Tanto, tanto um dia Teu amor, como você Pra amar todo dia Ser a sua companhia Outra metade Saudade Juntar com a solidão Que troca tudo por essa paixão Eu só não queria A agonia de estar Madrugada fria Só a te esperar De noite e de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho com o meu Foi amor Pra mim foi amor Que meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu te amei Eu te amei Eu te amei Pra amar todo dia, ser a sua companhia Pra metade, saudade Juntar com a solidão Que troca tudo por essa paixão Eu só não queria a agonia de estar Madrugada fria, só lá te esperar De noite, de dia, essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o vincínio cruzou Seu caminho com o meu Foi amor, pra mim foi amor Que meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor Que meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu te amei 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 Crispim Divulga Crispim Divulga Ramona 55 Pizza Bar Pizza Bar Eu achei sem procurar, viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando a mão da minha vida, quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando a mão da minha vida, quem diria? Que eu beijaria a mesma boca todo dia Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito, eu não toquei bebida Eu mudei de celular, tô passado no meu chá Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando a mão da minha vida, quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando a mão da minha vida, quem diria? Que eu beijaria a mesma boca todo dia Crispim Divulga Crispim Divulga O rei do Youtube E lá se vai mais uma noite que eu tô virando Tô vazio desse apartamento, já tô quase virando Embate o desespero, empilhando garrafas Passa o tempo, só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Aô se mata E pra cantar essa canção comigo eu quero chamar aqui Meu grande amigo Iplay Vem pra cá meu garoto Bora meu Deus aí Vamos nós Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento, já tô quase pirando Embate o desespero, empilhando garrafas Passa o tempo, só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Aô se mata Oh, paixão do hino, meu amigo Isaías Dizer que é um prazer Canta essa música com você, meu parceiro É nóis Valeu, meu parceiro aí Muito obrigado pela palha Tamo junto Crispim Divulga Crispim Divulga Ramona 55 Pizza Bar Pizza Bar Pizza Bar Pizza Bar Tchau 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 Dessa vez ela ferrou de jeito Com meu coração Saiu assim e me deixou Nessa solidão Ainda estou aqui pensando o que aconteceu Pra você partir assim sem me dizer adeus Outra vez estou sozinho Parece um pesadelo Pra curar essa paixão Gastou uísque e gelou Bota a cachaça aqui na mesa Agora eu vou beber Pra esquecer essa safada Que me fez sofrer Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber E vou dormir na rua Estou bebendo Estou sofrindo E a culpa é toda sua Eu vou beber Eu vou beber E vou dormir na rua Estou bebendo E estou sofrindo A culpa é toda sua Direto aqui do estúdio do meu grande amigo Aí Play É show papai Dessa vez ela ferrou de jeito Com meu coração Saiu assim e me deixou Nessa solidão Ainda estou aqui pensando o que aconteceu Pra você partir assim sem me dizer adeus Outra vez estou sozinho Parece um pesadelo Pra curar essa paixão Gastou um uísque e gelou Bota a cachaça aqui na mesa Agora eu vou beber Pra esquecer essa safada Que me fez sofrer Eu vou beber Eu vou beber e vou dormir na rua E estou bebendo E estou sofrendo A culpa é toda sua Eu vou beber, eu vou beber e vou dormir na rua Estou bebendo, estou sofrendo, a culpa é toda sua Alô meu parceiro, energia produções, segura essa véi Essa é nossa, hein? Show! Crispim Divulga, o rei do Youtube Outra vez, a sua boca fala e o coração desmente E aí, como é que você se sente? Só me conta como põe-se em mim, na primeira parra Quem deixou de beber e dirigiu por você até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço, o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí, tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Esse coração aí, tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Outra vez, a sua boca fala e o coração desmente E aí, como é que você se sente? Só me conta como põe-se em mim, na primeira parra Quem deixou de beber e dirigiu por você até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço, o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí, tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Esse coração aí, tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí, tá se fazendo de bobo Esse coração aí, tá se fazendo de bobo Pra me esquecer vai precisar de um transplante Crispim Divulga Crispim Divulga O rei do YouTube Rodo becos e vielas E não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul Dourinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque sou neguinho Moro no barraquim Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso E vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso E vamos brincar de amar somente eu e você Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul Dourinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque sou neguinho Moro no barraquim Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso E vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso E vamos brincar de amar somente eu e você Crispim Divulga Crispim Divulga Ramona 55 Pizza Bar Pizza Bar Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Olha você está ouvindo sim Que disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela disser vem se pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessas você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Oi que essa chance passa Oi senão ela escapa Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Olha você está ouvindo sim Que disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela disser vem se pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessas você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Oi que essa chance passa Oi senão ela escapa Outra dessas você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Oi que essa chance passa Oi senão ela escapa Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Crispim divulga Crispim divulga O rei do youtube Abraço pessoal meu grande amigo solteirinho Depois de bíblas do solteirinho E a galera da Coponete Pedro Segundo Essa é a melhor Vamos embora No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro que você me dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade de eu te amo É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo, sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo, sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade de eu te amo É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo, sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo, sua boca Que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser 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 amante Você tá curtindo isso aí? Exalera paixão ao vivo Legenda Adriana Zanotto